Mudando de assunto agora, gente, todos os anos os brasileiros precisam prestar contas ao leão, relatar rendimentos, aquisições e muita gente tem medo da burocracia, de todo o processo também, de cair na malha fina, né, pagar um impostão lá. Então aproveita para tirar todas as suas dúvidas, porque eu converso agora com o especialista em gestão tributária, a Débora Corrêa. Seja bem-vinda, Débora, tudo bem? Boa tarde, Gisele, boa tarde a todos. Débora, como eu disse, todo mundo tem medo do leão, fala em declaração do imposto de renda, fica com o cabelo em pé porque tem que reunir um monte de documento, né? E esse ano ainda tem novidade, que é em relação ao CPF, que novidade que é essa? Esse ano, os dependentes que têm acima de 8 anos ou mais, são obrigados o CPF. Então, assim, se você tem um filho que tem 8 anos e não tem o CPF dele, nós orientamos ir quanto antes aos correios, fazer esse CPF para poder usá-lo como no seu dependente. Senão, a sua declaração não vai passar sem essa informação. Então, quer dizer, se a pessoa fizer a declaração de escola, de médico com filho, acima de 8 anos, e não tiver o CPF desse dependente, vai ser ignorado? No momento da transmissão, ele já vai barrar, porque o programa já verifica a idade do dependente e ele já vai ver que ele tem 8 anos e não foi declarado o CPF. Entendi. E para o ano que vem, Gisele, é obrigatório a partir de todas as idades. Então, recém-nascidos, criancinhas de 1 ano, vai ser obrigado para o ano que vem. Então, esse ano é o 8, para o ano que vem é para todo mundo. Nasceu, precisa ter o CPF. Então, vai ter que providenciar o CPF assim que a criança nasceu. Assim como a certidão de nascimento, já vai lá e faz um documento. Isso, não. O que não é de todo mal, né? Não, um documento que a gente vai ter que ter em algum momento da vida. Isso é uma forma do governo também conseguir rastrear melhor, mais ainda, tudo que a gente gasta e para onde vai o nosso dinheiro? Sim, né? É uma forma deles conseguirem verificar, porque, infelizmente, tem algumas pessoas que usam crianças como laranjas. Então, colocando bens no nome das crianças, assim eles conseguem verificar possíveis irregularidades. Tá, mas aí a pessoa está em casa assistindo a gente, será que eu tenho que declarar? Não é para todo mundo, gente. Tem pessoa que é isenta. Então, para quem que serve a declaração do imposto de renda de pessoa física? Quem que tem que fazer? Esse ano, a somatória dos seus rendimentos tributáveis, que seriam salários, férias, aluguéis, ultrapassarem R$ 28.559,70, são obrigados. Ou quem tem rendimentos isentos acima de R$ 40.000, seria uma indenização por rescisão de trabalho, saque do FGTS, herança, ou uma indenização da justiça, ou de carro seguro. Quem teve rendimentos rurais acima de R$ 142.000, também precisa declarar. Ou bens acima de R$ 300.000. Então, a pessoa tem que ser bem controlada para saber o que está... Não dá para ficar viajando ali, né? Ah, eu não sei quanto dinheiro entra na minha conta. Então, tem que ficar bem atento, porque passou esse limite, todos esses detalhes aí que você passou, tem que declarar. Sim, aí é obrigado. Perfeito. Tem dica para 2018, alguma dica especial, por exemplo? Até algum tempo a gente não tinha a declaração pelo site, né? Recentemente, nos últimos anos, a gente tem até a liberação para que a pessoa consiga manter atualizado durante o ano e finalizar lá no período, na última data, no máximo. Então, isso é uma coisa que facilitou bastante, que a pessoa não precisa ficar acumulando tudo. Tem novidade para 2018 em relação a alguma coisa da declaração ou só o CPF? Só o CPF. Tem uma outra novidade, né, que é a questão dos bens. Carros, a partir desse ano, é optativo colocar o número do Renavan, mas para os próximos anos será obrigatório. Imóvel, o número do IPTU, ou se o bem é registrado e tem registro de imóveis, também é obrigatório informar o número do registro. Esse ano é opcional, os próximos anos é obrigatório. Uma outra dica, uma facilidade que o governo está fazendo é disponibilizar o programa pelos smartphones, que hoje em dia todo mundo utiliza smartphone. Então, não preciso ter um computador para fazer, eu consigo fazer pelo tablet, pelo celular, e consigo entregar e ficar em dia com o fisco. E aquelas pessoas que até compram uma casa, a gente sabe que tem muito contrato de gaveta, né, que não é uma coisa firmada, legalmente, vamos dizer assim, fica aquela coisa do boca a boca. Essas pessoas, elas não vão poder declarar ou elas têm que regularizar. Qual que é a situação dessas pessoas que adquiriram um imóvel, porém não tem esse documento correto como deveria ser? É, eu, na hora que eu vou declarar o imóvel, ele pergunta se o imóvel é registrado ou não. Então, se eu não tenho, né, se eu tenho só o contrato de compra e venda, eu vou informar que eu não tenho, então ele vai permitir transmitir a declaração. Mas o ideal é ir se regularizar o quanto antes, né, porque sabe-se lá o que pode acontecer com o vendedor da época, heranças e tudo mais. Acaba perdendo. Tem um lugar para a gente encontrar, ou se você puder citar, os documentos necessários que a gente precisa reunir para fazer essa declaração, de forma geral, assim? Seriam todos os informes de rendimento, então, de onde você trabalha, todas as rendas que você teve, né, se trocou de emprego de todos os empregos que tiveram, informes bancários, despesas com educação, né, o total das despesas, os dados da instituição, despesas médicas, plano de saúde, essas seriam os principais documentos, né? Ah, e também compra, contratos de compra e venda de veículo, de imóvel, o que que adquiriu, o que que fez no ano passado para a gente acertar as contas com o Leão. Perfeito. Lembrando que a data limite, gente, para declarar é até? 30 de abril. 30 de abril. Então, meu filho, não vai deixar para a última hora, porque depois dá desespero, a página não é muita gente acessando, ela cai, aí fica desesperada, então não adianta, né? É verdade. Débora, querida, obrigada pela ajuda aqui para a gente ficar ligadinha no nosso imposto de renda e também fazer tudo certinho. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.